Olá, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, para tanto nós vamos utilizar o Estadão, deste domingo 10 de janeiro de 2021, em sua edição 46.471, onde, na página A3, chamada de Notas e Informações, no editorial do Antônio Carlos Pereira, que é diretor de opinião do Grande Jornal, nós temos o artigo Esperança e Cuidado. Depois de longos e ansiosos meses de espera, o país está próximo do início do processo de vacinação contra a Covid-19. Essa é uma notícia muito boa, embora ainda existam as disputas políticas entre o governo federal e o governo estadual de São Paulo que podem atrasar o início do processo. Na sexta-feira passada, o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, ou Fiocruz, pediram à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorização para o uso emergencial de suas vacinas, a Coronavac, da China, e a AstraZeneca, de Oxford, a inglesa. No ofício, a Anvisa, a Fiocruz solicitou a autorização para importar 2 milhões de doses da vacina, bem como para produzir aqui 100 milhões de doses no primeiro semestre e mais 110 milhões de doses no segundo semestre. Ao todo, portanto, 210 milhões de doses, lembrando que, dependendo da vacina, são necessárias duas doses. No caso da Coronavac, há previsão de que ela seja utilizada para imunizar toda a população do estado de São Paulo, segundo o Plano Estadual de Imunização. Além disto, estão em curso negociações para sua utilização em todo o país. As notícias sobre as vacinas são excelentes. Desde o ano passado, a Covid-19 já matou mais de 1 milhão e 900 mil pessoas e provocou enormes estragos sociais e econômicos no mundo inteiro. No Brasil, já são mais de 200 mil mortes e 8 milhões de contaminados. Os pedidos de autorização à Anvisa são, portanto, motivo de grande esperança. É especialmente ao viçareiro, por exemplo, saber que os brasileiros poderão muito em breve ser imunizados com uma vacina com 78% de eficácia contra casos leves de Covid-19 e 100% de eficácia na prevenção de casos graves moderados ou que precisam de internação hospitalar. Isto seria muito bem-vindo, desafogaria o sistema de saúde e as atividades sociais e econômicas poderiam voltar ao normal. Essas são as taxas de eficácia da Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. No entanto, é preciso cuidado para que a boa notícia, na verdade, a espetacular notícia a respeito das vacinas, não se transforme em uma ilusão. As vacinas não são fórmulas mágicas que fazem sumir a pandemia de Covid-19. Elas não extinguem, por exemplo, a necessidade de respeitar os protocolos sanitários, tantas vezes repetidos pelas autoridades nos últimos meses. Vacinas são instrumentos para imunizar a população. Seu principal e tão esperado efeito não é uma espécie de passe livre para quem foi vacinado, autorizando um retorno imediato à vida normal. Claro que os cuidados devem ser mantidos até que toda a população seja vacinada e que os casos se aproximem do zero. Seu resultado mais elevante, capaz de afastar os principais riscos advindo da Covid-19, virá apenas depois da vacinação de parte expressiva da população. Outro sim, quanto mais imunizado fica a população, mais vai se aperfeiçoando a vacina e talvez nesse processo descobramos uma cura definitiva. Vacina-se com seringa e agulha. Mas a vacinação de uma população não é um ato, e sim um longo processo que deve durar vários meses. No caso brasileiro, possivelmente dois anos para que possamos vacinar toda a população. É preciso, portanto, cuidado para não confundir início da vacinação com automática imunização. Infelizmente, isto está acontecendo no Brasil. Por isso que as pessoas têm relaxado o cuidado, sobretudo nas festas do final do ano. Lembrando que hoje o Japão anunciou uma quarta cepa extremamente agressiva vinda do Brasil para o Japão e já comunicou à Organização Mundial da Saúde. Parece que ela é mais contaminante e mais letal que a terceira cepa, que é a cepa britânica, e a segunda, que é a espanhola. Ter vacinas aprovadas pela Anvisa é um passo importante no enfrentamento da Covid-19. Mas está longe de ser suficiente. Basta pensar em tantas doenças para quais há vacinas e, mesmo assim, continuam ceifando vidas e causando sofrimento e limitações a muitas pessoas. Não podemos nos esquecer que há também um negacionismo desvairado na nossa sociedade. E até o Presidente da República declarou que não tomaria vacina ponto final, em desafio à ordem que o Supremo Tribunal Federal deu de que quem não se vacinasse teria reduzido a sua possibilidade de empréstimo e de renovação de documentos. Na batalha para vencer a pandemia, não basta dispor de alta tecnologia biomédica. É preciso o empenho da sociedade e do poder público nas três esferas. Medita essencial, por exemplo, é assegurar que informações claras e precisas cheguem a toda a população. As famílias precisam estar bem orientadas a respeito da função e dos limites da vacina no combate à Covid-19. O distanciamento social, as medidas de higiene e o uso de máscara continuam sendo necessárias. Vitais mesmo. Uma vacina tem papéis diferentes em situações normais, em situações pandêmicas como essa, disse Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan. Temos de lembrar que estamos perdendo pessoas. Uma vacina, nesse momento, vem diminuir a carga da doença para impedir que as pessoas, uma vez infectadas, desenvolvam a forma mais grave da doença. Os pedidos de autorização das vacinas Anvisa são uma excelente notícia, precisamente porque a batalha contra a Covid-19 é árdua. O início da vacinação é motivo de profunda esperança, mas deve ser também ocasião para relembrar a gravidade da pandemia. Vida humana continua em perigo e o cuidado de uma continua sendo decisivo. O número assustador de 8 milhões de contaminados numa população de pouco mais de 200 milhões de habitantes mostra a gravidade. Isso é necessário que reflitamos. Já perdemos 0,1% da população brasileira. Também é um fato que não é normal. Seria um equívoco achar que os cuidados e protocolos podem ser flexibilizados porque temos vacina. Não é hora de relaxar. Ainda é longo caminho para que a pandemia seja vencida. Você que está ouvindo, eu espero que, portanto, continue se protegendo e evitando o pior. Bem, meus amigos, com mais uma edição do Jornal do Maza, estamos fechando por aqui. Um grande abraço, tudo de bom, fiquem bem. Até a próxima!